Fala galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Arif do canal Garage 4 Tempos Mais um dia aqui na nossa opcina Jet pra poder fazer revisão Fazer manutenção corretiva e manutenção preventiva A gente tá aqui, ó Tá Eduardo aqui fazendo uma revisão Dá uma olhada nesse rolamento aqui Olha, estourou, hein? Galera, por isso que é bom a gente fazer uma revisão na moto Essa moto não veio nem com o problema Nem com o problema disso aqui O cliente não trouxe pra resolver esse problema Ele trouxe pra poder fazer uma revisão de elétrica Veio fazer uma revisão E aí como a gente faz um diagnóstico legal pro cliente aqui A gente descobre os problemas Na hora que eu fui frear, senti que tava diferente Olha isso aqui E não é só um não, hein? Mostra o outro lado também Olha Estourado os dois lados, hein? É... Já compramos aqui Já temos o rolamento aqui pra substituir Marca da Nash Pra quem conhece Sabe que essa marca É a melhor marca de rolamento, né? Então a gente só usa produtos de qualidade Aqui na nossa oficina A moto ela veio com problema no estator Não carregava a bateria A moto ela pipocava, né? Então quem conhece Esses motores da Yuang Sabe que é um motorzinho Que é bem forte, né? Mas precisa fazer uns ajustes nele, né? Então o cliente falou até que já tinha substituído esse estator Eu olhei o estator Realmente era um estator original Não sei se ele tinha colocado novo ou usado Mas bateria vai precisar também De restante Manutenção preventiva e corretiva Algumas trocas de carenagens É essa aí, ó A oficina tá mil grau Funcionando Quem quiser trazer sua moto Cadê? Vamos voltar a câmera pra cá Quem quiser trazer sua moto Pra poder fazer manutenção Fazer uma revisão aqui comigo Pode trazer A gente tá aqui de braços abertos Com a maior qualidade Pra poder atender o seu produto Sua Shinerai Quer trazer sua Bull Sua Yuang Traga aqui pra gente poder fazer sua manutenção Tem mais uma jet ali também, ó Pra poder fazer revisão Tem bastante coisa aqui Motos novas Tem pra poder vender, Ale? Tem Temos a Veloz Jet 125 Essa jet tá vendida Ó Toplet da Amazon Tem pra poder fazer manutenção também Tá aqui pra poder fazer Colocagem de acessórios Temos aqui Shinerai Pra poder vender também Aqui Temos a Veloz A Smartzinha preta Que já deu tchau, galera Não fiz nenhum vídeo dela Não deu nenhum tempo De fazer o vídeo dela Mas tá aí a motoca Tá bem show de bola Cliente Vai levar pra longe Essa daí E é isso aí Galera Tô pra poder fazer um vídeo Nesse Nesse aqui Triciclo de Drift Pensa num negócio da hora Isso aqui é show de bola mesmo Isso aqui é muito bacana E é isso aí Mais um videozinho Pra vocês ficarem à parte A par aí De o que tá acontecendo aqui na oficina E dando mais dicas pra vocês Se inscreve no nosso canal Se você tá chegando aqui agora Entra lá no Instagram Instagram sempre tá tendo uns stories Tá tendo umas dicas bacanas Lá pra vocês Beleza? Galera Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau 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 Tchau